O Silvio foram até o Rio de Janeiro e agora eles querem mudar o cartão postal do Brasil. Veja essa matéria e vê se esses caras não estão perdendo a noção. Roda aí, por favor. Roda, 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 roda. Considerado uma das maravilhas do mundo moderno e também o símbolo de simpatia do povo brasileiro, o Cristo Redentor repousa sobre o corcóvado desde 1931. Essa maravilhosa escultura Art Deco é o mais famoso cartão postal do Brasil, recebendo anualmente milhões de visitantes. É o orgulho da nossa gente. Porém, a crescente influência da televisão na cultura cria a cada instante novos anseios da população e transforma os bons ventos da mudança em verdadeiros ciclones da mutação. Esse criou uma pressão social em cima das autoridades competentes a fim de atualizar a imagem do nosso querido Cristo. Depois de uma rigorosa pesquisa realizada via internet, milhões e milhões de pessoas escolheram a nova cara do nosso amigo e protetor, sempre de braços abertos sobre a Guanabara. A maioria esmagadora da população escolheu o profeta Henri Cristo como modelo para a nova estátua. E a nossa peregrinação divina começa no corcóvado, morada do futuro ex-monumento. Dá uma olhada no Cristo lá de cima. Dá uma olhada no Cristo aqui de baixo. Não é mais bonitinho para mim. Eu estou aqui para cumprir a vontade do meu pai. Se reflete segundo a vontade do meu pai, ele disse e eu reitero uma vez mais que a estátua por ser cega não pode ver a miséria e a desgraça do povo. Por ser surda não pode ouvir o clamor do povo. E por ser muda não pode interceder junto ao meu pai, Senhor e Deus, a favor de quem quer que seja, tampouco proferir palavras de bênçãos. Enquanto que eu vou pedir ao meu pai uma bênção para todos. O Pai Santo, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono, do teu poder, do alto qual teus olhos temíveis. Tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça. Que tua e toda glória para todos sempre, o pai, que eu passei com todos meus filhos. Lembrai-vos sempre que só o Senhor é importante. Para comprovar a popularidade de Inri, Vesgo e Silvio conversam com a população carioca. Inri Cristo virou moda. As pessoas já estão até com o boné do Inri Cristo, olha só. É mania, é febre nacional. Você acha que o Inri Cristo vai representar bem o Rio de Janeiro no resto do mundo? Lógico, está na hora de mudar, como eu te disse, né? Já está um pouco desgastada a imagem. Olha só as pessoas do Rio de Janeiro, turistas, pedindo Inri Cristo para ser a nova imagem do Rio de Janeiro. É Inri Cristo, é Inri Cristo. É Inri. Gostaria de deixar bem claro que não é o projeto do pânico, não é verdade? Inri Cristo é o cara para o Rio de Janeiro, diz que tem que trocar logo essa imagem aí, porque está desatualizada. A população do Rio que quer, Inri Cristo. Vamos mostrar agora, em primeira mão, a maquete de como ficaria Inri Cristo em 2006, substituindo Cristo Redentor. Inri Cristo! Inri Cristo! Aqui no Rio de Janeiro virou uma febre, Inri Cristo. Inri Cristo! Inri Cristo é jovem. Inri Cristo é cult. Inri Cristo o povo quer. Olha só, é o Inri Cristo. Comprovado, o povo quer Inri, mas ele precisa se adaptar à cidade e virar um autêntico carioca. Nós cuidaremos disso pessoalmente. Pois é, Silvio Santos, no Rio de Janeiro as pessoas precisam estar fortes e bonitas. É verdade, o carioca sempre fez culto ao povo, precisa da sarata, tem que malhar. E o Inri Cristo não ia fazer diferente numa população que adora ele, não é verdade? É verdade, olha só. Olha só, fazendo só... Olha lá, olha lá, olha lá. Cinco, cinco. É abdominal e barra ao mesmo tempo. Seis, seis soltar gases, vai. Começando carioca, sempre amei o Rio de Janeiro. Falei o povo na Praça da Cinelalha, muitas vezes na Praça do Lido. Foi na Vila Mimosa também, né? Então tem uma música que combina bem, que diz assim, ó. Dança da motinha, dança da motinha, dança da motinha. Dizes que as pouponzuras perdem a linha. Meio de Janeiro, do primeiro e março. Alô, alô, Inri Cristo. Aquele abraço. As trevas dominam a cidade maravilhosa, porém, a luz de Inri nos guiou em nossa missão. Olha só, esse aqui é o famoso calçadão de Copacabana. Estamos em que bairro, senhor? Bairro é de Copacabana, se é o calçadão de Copacabana. O Inri Cristo gosta de pedalar, gosta de correr. Gosto de caminhar, o Inri. Você corre ou só caminha? Pedala, Inri Cristo. Sim, pedala. Pedala. Vamos lançar a proteção anti-pedala no pânico do Inri Cristo. Bem bolado, esse é um cara jovem. Quando você vai à praia assim para tomar banho, você toma banho no raso ou gosta de tomar no fundo? Você sabe por que o Inri gosta de correr na praia? É. Para ficar bem suave. Olha a canela, gente. Deixa eu saber. O Pedro de Lara, então. Por todo lugar que ele passa, ele arrasta multidões. Olha só o fã clube do Inri Cristo. É o fã clube do Inri Cristo. Todo mundo que é autógrafo dele. O Pedro de Lara está agora dando a sua bênção. Pai eterno, venipável. Eu sou o emissário da paz. Ninguém é obrigado a crer. Ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Eu acho que chegou na hora certa, porque o que está acontecendo no Prado Alto, só Cristo veio para ajudar. Erre, perdão, bonito e gostarão. Não é o ruim da vida. Erre, perdão, bonito e gostarão. Me repanque, porra. Me repanque. Como um bom carioca, você deve conhecer na praia, não é verdade? Só gostaria de mostrar como a areia é fofa. Mas eu conheço a areia, meus filhos. Ele criou, ele criou, não vai conhecer. A areia é fofa e você é um fofo. Nada mais carioca do que uma partida de vôlei de praia. Por isso, organizamos um desafio. É o time das discípulas contra o time do Vesgui Silvio. Vai torcer para as discípulas, né? É óbvio, né? E reutiliza a sua influência divina para manipular o resultado do jogo. Já que me escolheram como juiz, declaro a partida encerrada. 4 a 1 contra eles, a favor das minhas discípulas. Depois dessa derrota um tanto quanto duvidosa, Vesgui se arrepende de seus pecados e... Vesgui se arrepende de seus pecados e beija os pés de Henrique. Olha só, o dedão parece o alicate, Silvio. E pela primeira vez na televisão, você vai ver agora... Henrique Cristo no baile funk carioca. Você já tinha vindo no baile funk? Não, primeira vez. É a primeira vez? Olha só, ele é ovacionado. As pessoas querem tocá-lo, as pessoas querem pedir a sua bênção. É a popularidade dele que vai mudar a cara no Rio de Janeiro. Pela primeira vez, Henrique Cristo no baile funk. As pessoas adoram o Henrique Cristo aqui, ó. Dá uma olhada, olha só. O Rio de Janeiro, todo reunido, esta noite maravilhosa aqui no funk, para receber a bênção dele, Henrique Cristo. O Henrique Cristo é febre no Rio, não é? O Henrique Cristo vai substituir o Cristo, o rendedor. O Henrique Cristo é febre no Rio, não é? O Henrique Cristo é febre no Rio, não é? Pela primeira vez na televisão, vocês vão ver Henrique Cristo dançando com elas, a chuchuca. Pedala! Pedala, Rodim! Pedala, Rodim! Vai mandar! Pedala, Rodim! Pedala, Rodim! Pedala, Rodim! Pedala, Rodim! Henrique Cristo vai dar uma bênção pra vocês. Inri é uma unanimidade neste e no outro mundo. Até os falecidos mestres Tom e Vinícius concordaram com a troca. Como prova, eles mandaram uma bela canção para o futuro novo Redentor. Minha alma espanta em Real Rio de Janeiro Estou morrendo de vontade Inri coroa de espinhos sem fim Inri você foi feito pra mim Inri redentor Braços abertos sobre a Guanabara Esse santo é só porque Inri eu gosto de você A estátua vai mudar 2006 já vai chegar Inri de sol, de céu e mar Dentro de mais alguns meses nos veremos no avião Inri redentor Inri redentor Olhos brilhando e o Cristo mudando e vamos nós Transformar Inri redentor Inri redentor Inri redentor O que você pega dia,zo que Hado? Inri redentor Nui ben Ah!